Música Quem é? Nós temos cá hoje, quem é? Bem, já lá vamos. Bem-vindos ao C.C. Alçar de quinta-feira, dia 21 de setembro. Eu sou Rita Camarneiro e o apresentador estreante que está comigo hoje é o D.E.A.T. Palmas para mim. Então, apropos para ele. Bem-vindo. Diogo, eu vou tratar por Diogo. Às vezes, às vezes pode ser D.E.A.T., pronto. Ou D.E.A.T., pronto. Quero que saia. Ok. O que é que temos no programa hoje? Contamos lá. Olha, hoje é um dia muitíssimo importante, sabes porquê? Vamos agradecer, porque é o Dia Mundial da Gratidão e... Mas não podemos só agradecer pelas coisas boas, não é? Ora, isto é o quê? As más é que dá sempre aquelas historinhas e tal. Mas vamos é que estão a começar por estar gatos por quem? Por todos os nossos convidados. A grande Cláudia Vieira, o Pedro Dias Marques e a Ana Joyce. Uuuuh! Uuuuh! Bom, então não vamos perder mais tempo. A Cláudia Vieira está cá hoje para nos falar, entre outras coisas, a sua peça À Boleia para o Hollywood. Vejam lá isto. Vão gostar. À Boleia para o Hollywood. Uma comédia romântica de Neil Simon, encenada por Cuxa Carvalheiro, com João Lagarde, Cláudia Vieira e Sofia de Portugal. Teatro da Trindade e Natel, 6 de Setembro, a 1 de Outubro. Já cá estamos. Bem-vinda, Cláudia. Muito obrigada. Vocês estão muito felizes hoje, não é? Porque estavam ali a conversar há bocado na cantina. Vocês já são amigos, são colegas. Não estão falando nada disso. Maluco nisso. Pá, pois... Eu agora magoaste o meu coração. Estou aqui muito satisfeita, porque eu ia ser a primeira convidada do Diogo. Olha, é uma honra. Tua também, mas já não é a primeira vez. Já não é a primeira. Portanto, estou nas tuas mãos. Vá, questiona a coisa. Olha, antes de mais, olha, é uma honra enorme estar aqui contigo, a sério. E ter-te como a minha primeira convidada, a sério, é uma honra mesmo enorme. Porque, para quem não sabe, eu e a Cláudia estamos a gravar um novo projeto da Sica Paixão. E eu ia começar por aí mesmo, que é... Nós estamos mais habituados em casa a ver-te, ou na televisão, ou no cinema. Mas tu já fizeste teatro, anteriormente, em 2013. É verdade. E a minha pergunta é... Como é que é voltar ao teatro, nesta fase da tua vida? Que importância é que isso tem? Muita, muita mesmo. E porquê? Porque desta vez estou a voltar ao teatro com um espetáculo... Aqui podes dizer tudo. Podes, pode. Caraça. Ah, não. Sem pensar aqui as outras coisas. Porque estou com um espetáculo de Neil Simon, que é assim, um autorzão daqueles que têm peças que estão imenso tempo em Londres, que estão em Nova Iorque, que são sucessos, que estão imenso tempo em cartaz. E esta peça, A Boleia para o Hollywood, é um texto mesmo muito bom. E ter o privilégio de estar a trabalhar com um texto deste, com esta densidade, para mim, foi brutal. Porque exigiu fazer construção de personagem. Porque estou a dividir o palco com dois belíssimos atores, a Sofia de Portugal e o João Lagarto, que faz o meu pai, é assim, maravilhoso. E realmente uma peça ensinada pela Cuxa, que é assim, para mim, uma mestra. E já está ensina há muito tempo, desde Abril, não é? Mais ou menos fizemos uma paragem. Estaríamos em Abril. Na Madeira. Depois fizemos na Madeira, na Ilha da Madeira. E foi assim um público super generoso. Porque são efusivos e nós gostamos de pessoas efusivas. É ou não é? É verdade. Estão aqui. Mas é verdade. Estavam connosco, de princípio ao fim. Estavam, emocionaram-se connosco. Sorriam e mandavam gargalhadas em momentos que nós nem estávamos à espera. E isso foi muito, muito bom. E depois fizemos uma digressão pequenina, porque eu, entretanto, arrancava com as gravações da nossa paixão. Da nossa paixão. E eu ia para a África do Sul e não ia estar cá durante um tempo e não sabíamos exatamente quais as datas. Então parámos os meses de verão e agora estreámos no Teatro da Trindade. E lembravas tudo? Este tempo não fez com que te esquecesses nada? Não fez com que te esqueci quase tudo. Não fez com que te esqueci quase tudo. Mas foi um... Pegarmos no texto outra vez com a sensação de... Isto está muito pior do que o que nós imaginávamos. A nível de... É muito texto. Somos só três atores e a peça recai muito sobre mim e o João Lagarde. E então nós tivemos realmente muito texto e ficámos com uma sensação estranhíssima de... Agora é a grande estranha em Lisboa, no Teatro da Trindade, que é assim, o teatro maravilhoso também. E com um público muito exigente, que é o público de Lisboa e os nossos colegas. Ah, pois é, pois é. Eu já fui ver. Foste, olha, muita gente que eu fui ver. Já lá fui ver. E isso é bom, é bom que assim também podes partilhar lá para casa o que é que tu... Não, já estive a contar um bocadinho da história. Não contei tudo. Não contou o fim. Não contei tudo. Não contei tudo. Mas contei que... Mas é mesmo importante estar de volta com esta espécie. É? É. Para a minha carreira, para a minha... Para mim, para me apaixonar muito pela representação outra vez, porque de repente exigiu uma construção de personagem e sair completamente na minha zona de conforto. E que é bem diferente da construção de personagem, desculpem lá, de, imagino, vocês saberão melhor, do que na televisão, imagino que seja... O trabalho é completamente diferente. Sim, é levada à exaustão cada fala que temos, cada... as palavras são espremidas e são exploradas e são experimentadas de várias formas, a expressão corporal também, por isso... Estava a dizer, não, 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 estou a gostar de... E deixa-me fazer-te uma pergunta, quem é que é a Libby? A Libby. A Libby. A Libby Tucker, nasceu em Brooklyn, de uma família muito humilde, um Brooklyn, não o agora, o Brooklyn de agora é muito cool, é muito artista, não, não, um Brooklyn que era um bairro muito pobre e é deixada pelo pai quando tem 3 anos de idade e decide ir à procura desse mesmo pai que abandonou a ela, a mãe, o irmão, vem cobrar que ele a coloque na área de profissão dele, que é ele argumentista, ou seja, ela quer fazer filmes, quer ir parar ao cinema. Mas quer mesmo? Ela quer mesmo? Será que ela quer mesmo isso? Não é só encontrar o pai. É como esse intuito, ela quer conhecer o pai e fazer filmes, cobrar-lhe isso, mas depois, quando chega ao pé dele, ele é um pequeno monstro e ela... Ah, eu pensava que até seria ao contrário. É um pequeno monstro, é uma surpresa, é uma coisa muito engraçada porque ele é muito bruto, é parvo até com ela e ela responde da mesma moeda porque ela é exatamente igual a ele e ela identifica-se com ele, é um bocadinho o espelho do pai e percebe que se calhar tinha um preconceito contra... julgava-o de uma forma extremamente negativa porque ele abandonou e se calhar não era bem assim, ele se calhar tinha os motivos certos para ter saído de casa. E já agora por falar nisso, dos motivos certos pelo qual eu saí de casa, porque eu já vi a peça, eu gostava de fazer uma pergunta que é, se tu achas que existem muitas pessoas como o teu pai, digamos assim, se na vida real tu achas que existe... No teatro também, no teatro. Tem uma que é estar a viver um momento de estagnação profissional, a criatividade dele para escrever não existe, ele há imenso tempo que anda numa tentativa a fazer alguma coisa e está-se a acomodar ou não a fazer nada e entra naquele estado de procrastinar, as oportunidades não surgem e eu acho que isso é um erro na vida de toda a gente, eu acho que toda a gente tem que se reinventar, eu acho que toda a gente tem que ir à luta, eu acho que toda a gente tem que procurar o seu lugar, o seu espaço e se sentir realizada e feliz com aquilo que faz, nem que temporariamente não possam fazer exatamente o que sonhavam a fazer, mas essa é a minha opinião. E o Herbert Tucker, ele é um tipo que está completamente frustrado, acomodado, tem uma namorada que vai lá a casa uma vez por semana, está certo? De vez em quando só. Exato, só para... E depois é de um humor caustico, ele diz as coisas com uma graça, diz as coisas mais absurdas, mais despropositadas, num momento errado, mas com um jeitinho que torna-se muito carismático também e apaixonante. Ai que bom, parece uma peça espetacular. Vocês divertiram-se nos ensaios, como é que foi? Ainda por cima, era uma equipa pequenina, não é? Parecendo que não. Era muito pequenina, nós tivemos sempre o Fernando de Lisboas, que foi o tradutor da peça que é um tradutor que teve a capacidade de traduzir à letra assim, mas depois adaptar a cada um de nós. Porque nós há palavras que às vezes não recebemos muito bem, mas não saem, não conseguimos dizer... Ou não nos sai naturalmente, não é? Exatamente, e ele adaptou dentro da época, a altura em que este texto, este texto já é antigo, foi adaptado, mas sem perder a essência dele e traduzido com alguma... E ele acompanhou, o Fernando acompanhou todos os ensaios, então era o Fernando, tradutor, alguém da produção sempre presente, a Cuxa, o João Lagarto, a Suílio Portugal e eu. Éramos esta mini equipa. De certeza que deve ter havido histórias. Sim, o João está sempre a contar histórias. Eles lembram-se de todos os espetáculos, parecem aqueles loucos que estão a falar de futebol e que sabem onde é que foi o fora de não sei que jogo, aquele que foi o penáltico ou foi o executado daquela época de não sei quanto. Já não tens essa... Eles são iguais, eles principalmente João Lagarto e Cuxa, são incrivelmente assim de estar a falar quando... parece que a vida deles é feita por espetáculos. Na altura em que estava a fazer o não sei quantos, o não sei o que mais foi pai... Imagina se eu te lembraste os episódios todos da novela. Imagina, que dor de cabeça, que nó aqui. É impossível assim. Tu, esta peça conta a história então dessa viagem também de Brooklyn, de Nova Iorque até Hollywood. Já foste a Hollywood, já foste a LA, tiveste alguma vez esse objetivo? São Francisco, Las Vegas, ela nunca tive. Em Nova Iorque sim, em Brooklyn sim, mas Hollywood não. Não, nunca tiveste essa... Quando for é em trabalho. Será em bom, em grande, não é? Exato. Você tem que imaginar. Eu sou plástico. E a peça deve estar a correr muito bem, vocês têm tido o feedback do público. As pessoas que vão têm gostado muito, o feedback do público na sala é imediato, nós sentimos as pessoas rir nem sempre nos mesmos sítios, o que é desconcertante para nós e é interessante. Realmente fazer teatro tem essa característica que é o ritmo do espetáculo é feito pela resposta da sala, ou seja, um espetáculo nunca vive do que só o que os atores estão a fazer em cima do palco, é muito do ambiente da sala. É contagiante, não é? É altamente contagiante e nós alteramos a nossa forma de estar e de representar de acordo com o feedback que temos do público no momento e isso é muito engraçado. Isso é como tudo. Se vocês vierem para aqui com uma energia hoje de uma maneira amanhã diferente, certamente que o programa... Sim, 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 de uma maneira diferente. Eu tenho a melhor experiência para dizer isso. Claro, não. Claro, claro. Ontem como é que foi? Ontem quando vi a apresentar. Mas, por exemplo, se estiver tudo carrancudo, não é? Claro. Que é quase impossível. Nunca acontece. A malta está sempre aqui atrás. Bem disposta. É tudo mal também. Exatamente. Não, mas eu acho que é muito engraçado sentir o público e sentir as reações do público e sentimos muito bem quando o público está connosco. Sim, a melhor sensação. O feedback tem sido bom, mas temos uma sala para encher e nunca enche, não é? Porque realmente o teatro ainda é grande. São 300 e muitos lugares. Portanto, precisamos que toda a gente que vá ao teatro, se acham, vão ver a Boleia para Hollywood no Teatro da Trindade, de quarta a sábado, às 21h30 e no domingo, às 16h30. Não sei se essa pergunta estava para o final. Não, não, não. Ainda bem de nunca mais relembrar, não é? Nunca. E é uma peça que vale mesmo, mesmo, mesmo a pena ver. Sim, eu sou sincero, o final da peça foi muito interessante. Não estava à espera que tivesse aquele desfecho. Não vais contar. Não te vou contar, porque tens que ir. Acho é que saí de lá muito surpreendido e a pensar se realmente, que é a questão que que eu depois até acabei de por te convocar, se existem mesmo pessoas assim. Porque ela sai determinada. Eu respondi. Sim, não. Não, não, não. Na altura, até pensei que eu sei nisso. Mas eu acho que existem pessoas como o Herbert Tucker. Eu acho que sim. Ele diz duas ou três coisas muito interessantes. Uma delas é que começou, quando saiu de casa, durante um tempo tentou entrar em contato com os filhos e depois mais tarde não. Mais tarde começou a fingir que não tinha filhos. E fingiu tão bem que acabou por acreditar. Isso é do caraças, não é? Alguém que tem filhos, esquece ser que os tem. Mas existem pessoas assim e muita gente. E não só em relação a filhos, como noutras... Exatamente. Outros graus de relacionamento, sem dúvida alguma. Olha, fora teatro, a novela estreou... Paixão. Paixão. Na segunda-feira. Segunda-feira, portanto... Mas não, já foi segunda-feira. Já correu muito bem, não é? Como é que... Foi uma excelente estreia. É uma novela com muita paixão, como não podia deixar de ser. No primeiro episódio, foi completamente pintada de muitos beijos de abraço e muitos amos, como não podia deixar de ser. Mas com uma dose certa de drama que as novelas têm de ter para agarrar o público. Acho que é um elenco absolutamente incrível. É uma boa história, mas acima de tudo tem planos e uma fotografia, uma cor muito apressiva. A África do Sul. Em África do Sul, isso é incrível. É verdade. O Diogo não foi, ficou a chorar. Não poste... Fiquei a chorar, fiquei a chorar. Eu lhe fui ao aeroporto a tentar entrar na mala de alguém, mas não me deixaram. Cláudia, estou aqui. Quando ela voltou, estava lá. Cláudia Vieira. Exato. Sim, sim. Vamos gravar... Vocês contra a cena, ou não? Sim. Ah, que viste. Sim, porque ela é... Porque tu és a ela. Ela é responsável pela casa de acolhimento onde eu estou. Ah, tu és uma criadora. Eu sou o Fábio. Uma criança. Sou uma criança. Não é bem uma criança. É uma casa de acolhimento que tem desde miúdos a jovens que estão a passar uma fase problemática da vida deles e é uma fase de transição. É isso. É uma fase de transição. Tanto andas metido em coisas, não é? Mais ou menos. Eu não. Eu, por acaso, não. Por acaso, todos devem ser o mais... Ele acaba por ser um bom apoio à minha personagem porque... Ele até tem algum tinho. Uma vez ou outra nem por isso, mas como é um dos mais velhos da casa, acaba por ser um apoio... Eu sou diretora da casa. A casa foi criada porque a minha irmã Sofia desapareceu. Ok. E a minha mãe, que é uma família muito rica, criou esta casa, a Fundação Amor de Sofia, precisamente pelo desaparecimento da minha irmã. E pronto. E depois temos assim um elenco em que nos divertimos. É uma novela que tem um misto de caras novas, de pessoas que estão a começar agora, como também com pessoas que já têm uma carreira feita e que é muito bom até para partilhar conhecimento. Eu tenho aprendido muito, até com a Cláudia, e tem sido muito interessante. É uma novela mesmo a não perder. É verdade. É uma novela mesmo. Respeto àquela hora, que vocês já sabem, depois do telejornal da noite, desculpem. Exatamente. Muito bem. Cláudia, muito obrigada por teres vindo cá. Obrigada. Foi uma honra ser assim aqui a madrinha. Sim, a primeira do... Esta é a primeira pessoa que eu entrevistei, a sério. Muito bem, muito bem. Epá, foda. Estou aqui cheio de nervos, estou nervoso. Não estás nada, está ótimo. Está ótimo, está impecável. Isto agora é sempre para abrir. Cláudia, muito obrigada. Obrigada. E vão ao teatro. É isso mesmo. A Boleia para o Lio, teatro é trindade. Tchau, é isso. A Boleia para o Lio, teatro é trindade.